Boa noite, amigos e parceiros da Bit.com TV. O Juventude estreou bem no Campeonato Gaúcho. Não sob o ponto de vista do resultado, porque afinal de contas no futebol nunca é bom perder. Mas sob o ponto de vista de rendimento, daquilo que mostrou a equipe para o seu torcedor. Que, aliás, aplaudiu o time do Juventude após o término do jogo diante do Internacional na derrota, no Clássico Juvenal, pelo placar de 1x0. Em termos do jogo, o Juventude iniciou muito bem a partida. Quinze minutos, assim, de muita pressão, de muito ajuste e de muita pegada. Pressão em cima da equipe do Inter, com criação, jogando em velocidade. Só que, num determinado momento, errou. E aí, propiciou a jogada de contra-ataque do Inter. E o pênalti que originou o gol do Internacional, que acabou fazendo com que o Inter vencesse, a partir também desse gol e a partir também do Juventude ter perdido um jogador. O Genilso foi expulso porque foi ele que cometeu o pênalti. Até uma situação polêmica da arbitragem. Aliás, uma arbitragem do Anderson Daronco confusa no jogo entre Juventude e Internacional. Mesmo assim, a impressão foi muito boa, a passada foi muito boa, com os jogadores estreando bem. Marciel, o Pedro Ken, o próprio Samuel Santos, lateral direito. O garoto de Ivan, que teve que entrar aos 18 minutos no lugar para recompor a defesa no lugar do Alassie, que pouco mostrou porque, afinal de contas, teve que ser sacrificado para que o técnico Marquinhos Santos pudesse ajustar a defesa. Também o garoto foi bem, é um jogador formado na base. Enfim, a impressão ficou assim, que foi passada, que ficou, é uma impressão boa. E a gente reitera que o Juventude deixou uma perspectiva positiva de que, já no domingo, contra o São Luís, lá em Juiz, possa já se recuperar e conseguir vencer a equipe do São Luís. O Caxias estreia em casa agora, seu segundo jogo, primeiro em casa, contra o São José. Jogo perigoso, o São José é uma equipe que empatou na primeira rodada. O São José é uma equipe que também faz campanha, boas campanhas, é uma equipe tradicional do futebol do Rio Grande do Sul e que vem aí na busca da sua primeira vitória. O Caxias tem que utilizar muito as lições da vitória diante do Grêmio em Porto Alegre, na Arena, porque esse foi um resultado de referência e esse resultado certamente vai servir para manter a mobilização e a concentração dos jogadores do Caxias visando esse confronto diante do São José. Eu fico por aqui. Música Música Música